Sirene tocando, meu povo! Então tá na hora! Agora, aqui no Quitanda Musical, você escolhe, toca ou não toca? Essa última música aí da banda De Graus foi o que impulsionou, viu? Pra gente fazer o toca ou não toca com essas duas pérolas aqui. Então vamos lá! A partir de agora você já vai mandando a sua mensagem 21069927. O Marcelo Cibaldi, o Quitanda Musical, vai soltar um trechinho de duas músicas, dois clipes. E aí você vai se identificar com o André, você vai mandar a mensagem. Dizendo o seu nome, onde você está e a música que você quer que deixe tocar todinha. 21069927, pode soltar a primeira, viu? Pode soltar a primeira. Música aí, já pra você aí, se você gostar de Jimmy Cliff, já pode mandar logo sua mensagem. 21069927 e diga, a minha é a primeira. Aí você autoriza, porque agora nós vamos soltar um pedacinho da segunda. Vai lá! Música aí, já pra você aí. Você que tá ligado no canal 9.1 da sua TV ao dia, até o Cibaldi tá entrando no clima aqui. Aí é Winnie Wade, Lady! Aí você se identifica com essa, essa aí é a música de número 2. Aí você manda a mensagem pro 21069927, com o seu nome, onde você está e a música. Essa aí é a número 2. A primeira é com Jimmy Cliff.